Duas notícias extremamente importantes e um comunicado oficial do INSS para todos os beneficiários. É isso mesmo, meu amigo, você vai ver neste vídeo aqui. Vamos falar, sim, sobre o 14º salário, qual é o status atual dele, novidades aí pra vocês. Como algum de vocês já sabem, aconteceram muitas coisas nos últimos dias e agora a bomba está quase estourando de fato. Eu vou pedir pra você não pular este vídeo, porque eu vou explicar detalhadamente tudo isso sobre o 14º salário e mais uma notícia oficial divulgada pelo próprio INSS. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim INSS, seu canal de notícias oficial. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, notícias muito, muito importantes para todos os aposentados e pensionistas. E como vocês já sabem, eu não gosto de perder tempo, então já vamos passar para as notícias. Logo após a vinheta eu volto aqui com vocês e conferimos juntos todas essas notícias. Solta a vinheta aí, editor! Certo, já estamos de volta e vamos falar agora dessa notícia aqui, dessas novidades do auxílio doença e também do 14º salário. Para iniciar o vídeo, vamos passar por uma frase aqui positiva, vamos acompanhar uma frase que é uma frase inspiradora. Vamos lá! Viva um dia de cada vez, foque-se nas coisas boas da sua vida e sorria mesmo quando não parecer haver razões. Olha só, pessoal, que frase linda, que frase motivadora para continuarmos o nosso dia, para continuarmos a nossa luta aqui sobre o 14º salário, para que o aposentado e pensionista seja tratado com mais respeito aqui no nosso país, não é mesmo? Que frase maravilhosa! Deixa o seu like aí se você também curtiu e agora sim, sem mais enrolação, vamos direto para as notícias. Vamos começar com essa notícia que é de extrema importância para muitos inscritos do nosso canal. Eles estão sempre, vocês que estão sempre comentando aí sobre o auxílio doença, acompanha aqui comigo na tela e se você quer ver sobre o 14º salário ou você dá uma olhadinha aqui no auxílio doença ou pula um pouquinho o vídeo e passa alguns minutinhos aí e já vai direto para a parte onde eu falo do 14º salário, tá ok? Vamos aqui passar para a tela do computador e acompanhar essas novidades do auxílio doença. Pessoal, começa aqui então quem terá direito ao auxílio doença do INSS e também vamos ver aí como solicitar, tá? Para receber o auxílio doença, o segurado precisa se enquadrar em alguns requisitos estipulados por lei, né? Dentre os beneficiários da Previdência Social, regulamentado pela Lei 8.213 de 91, está o auxílio doença. Para quem ainda não sabe, ele é destinado a segurados do INSS acometidos por alguma doença ou acidente, de modo que ficaram incapazes de exercer sua atividade de trabalho, né pessoal? Então vamos passar aqui direto, sem enrolação. Quem terá direito ao auxílio doença? Previamente, em geral, é preciso que o trabalhador acometido por doença ou acidente apresente ao seu empregador um atestado que justifique o afastamento do seu ofício. Feito isso, será necessário aguardar 15 dias para acionar o INSS, solicitando então o auxílio doença, ok pessoal? Ademais, o segurado deverá passar por uma perícia médica realizada pelos órgãos através deste procedimento. Ele deverá comprovar sua incapacidade temporária. Neste momento, é preciso apresentar documentos como atestados, laudos, relatórios, exames, entre outros. De modo, pessoal, para solicitar o benefício, o trabalhador deve estar de acordo com os seguintes requisitos. Possuir qualidade de segurado, né? Estar contribuindo com a Previdência, cumprir a carência de 12 meses de contribuição, comprovar o acidente ou doença que o deixou incapacitado temporariamente de trabalhar através da perícia e estar afastado a 15 dias de suas funções de trabalho. Certo, pessoal? A carência é dispensada em casos de algumas doenças previstas na Portaria Interministerial MPAS de número 2.998 de 2001. Aqui está a lista, pessoal, que isentam a carência. Algumas doenças, por lei, isentam a obrigatoriedade do cumprimento da carência de 12 meses. São elas, pessoal. Atenção aqui. Para você que tem dúvida, então presta muita atenção. Número 1. E pessoal, segue a lista aqui com mais de 22. Se você quiser dar uma olhadinha aqui, pausa o vídeo. Deixa eu deixar todos na tela para vocês. Você pode pausar o vídeo aqui e acompanhar essas 22 que estão aqui do lado, essas 22 doenças. Certo, pessoal? Então, para quem tinha dúvida aí em relação ao auxílio-doença, está aí a resposta. E para solicitar ele, pessoal, o benefício deve ser através do site ou aplicativo Meio INSS, de modo a agentar a perícia médica. Nesse procedimento, basta que o segurado compareça no dia, endereço e hora marcada. Para quem deseja fugir dos meios online, é possível realizar tal procedimento ligando para o número 135. Certo, pessoal? Essa notícia foi tirada aqui do site Rede Jornal Contábil. Então, qualquer dúvida, também eu vou deixar o link na descrição para que você venha aqui e possa estar conferindo. Certo? E agora, falando do 14 salário, temos ótimas notícias. Notícias essas que vão ajudar o 14 salário a andar de forma mais rápida dentro da Câmara e do Senado Federal. Eu vou pedir para você acompanhar comigo na tela. Pessoal, então, está na tela aqui. Como vocês podem ver aqui, foi iniciado, passou pela CSSF e pela CFT, agora faltando passar só pela CCJ, né, pessoal? Então, aqui no dia 7 do 12, teve a seguinte alteração. Mesa diretora da Câmara dos Deputados. Apresentação do requerimento número 2343 de 2021 pela deputada Elis Santos, que requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4367 de 2020. De forma excepcional, fica criado para os anos de 2020 e 2021 um abono anual, né, o 14 salário, em favor dos aposentados e pensionistas do INSS. Então, está aqui, pessoal, pela deputada federal Elis Santos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a votação deve acontecer no mesmo dia na Câmara e no Senado. Isso vai fazer com que o 14º ande de forma mais rápida, sem precisar ter uma votação separada para cada um, porque isso ia levar muito tempo. Com certeza, a gente não ia conseguir aprovar ainda esse ano o 14º salário, ainda em 2021. Agora, com essa votação aqui, no mesmo dia, na ordem do dia, o projeto de lei do 14º salário pode sim ser aprovado ainda em 2021. A dificuldade é muito grande, mas abre uma brecha e abre uma possibilidade para conseguir pagar ainda o 14º no ano de 2021, certo? Bom, pessoal, então sim, o 14º salário agora tem a maior chance de ser aprovado na Câmara e no Senado com essa votação feita em um único dia nas duas casas. Comenta aí embaixo se você acredita que isso vai acontecer, qual é a sua opinião sobre isso. Sabemos que alguns deputados e senadores continuam a não apoiar esse projeto, projeto esse que visa ajudar milhões de aposentados em todo o Brasil. É uma verdadeira sacanagem o que alguns parlamentares estão fazendo com os aposentados do nosso Brasil. Pessoas essas que ajudaram a levar o Brasil onde ele está hoje. Uma vergonha ou descaso com os idosos aqui no nosso país. Daqui seguimos lutando por você, meu amigo, minha amiga, aposentado, aposentada, pensionista, para que esse dinheiro de fato chegue até você o quanto antes, certo? Finalizando então mais um vídeo informativo sobre o INSS, se você gostou e ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreve aí para receber os novos vídeos diariamente em seu celular ou computador. Eu agradeço muito a sua presença e aguardo você agora no próximo vídeo aí com mais um boletim informativo sobre o INSS. Qualquer dúvida, lembre-se de utilizar aí o campo dos comentários que está logo aqui embaixo, certo? Um forte abraço para você e nos vemos então no próximo vídeo aqui no nosso canal, certinho? Tchau, tchau!